E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de Nioh 2 Como Matar Mais Um Boss Nesse vídeo estou aqui com a minha Samuraia mais uma vez Pra dar algumas dicas nesse boss aqui que é o Tokishiro e mais um Na verdade são dois bosses, são mais ou menos três né Porque são três fases né, dos bosses O que a gente vai fazer pra facilitar a nossa vida nesses três bosses aí Bom, primeiramente eu recomendo que você venha aqui, logicamente, no santuário Compre os Elixiris no máximo, como eu sempre falo pra vocês Aqui no bazarzinho do Kodama Espírito Guardião, pode ficar a seu critério, seu estilo de jogo Bom, eu gosto de usar aqui como almecências o Gozuki Que é uma ótima almecência o Gozuki Usar o Ipondatara, também uma ótima essência E o Enki pra tirar o Ki do inimigo Porque como os inimigos tem muito Ki, não tem muito Ki, quer dizer Então a gente consegue atordoar eles bem rápido Pra gente poder descer o sarrafo neles O que mais que vai ser de utilidade pra gente facilitar a batalha? Vamos aqui aprender habilidades Magia Ômio Bom, você pode usar um Talismã de Elemento Também ajuda Pode usar aí um Talismã da Preguiça Um Talismã da Fragilidade Eu vou usar só o da Fragilidade aqui Pode usar a Carnificina se você quiser Talismã do Aço fica a seu critério E é só pra aqui por enquanto, tá? Qualquer Talismã de Alimento e Talismã da Fragilidade Bom, no caso do Ninjutsu eu tô usando duas coisas Estou usando aqui a Pílula de Força E tô usando o Chão Paralisante Que vai ajudar a gente na primeira fase do Boss, tá? Na segunda também Mas na primeira ajuda mais O que mais que a gente pode usar? Bom, de arma você pode usar qualquer coisa que você quiser aí Ah tá, eu esqueci de falar de uma O Talismã do Kekay O Talismã do Kekay é um tanto quanto importante Pra gente poder ter a recuperação de Ki mais rápida Pra gente poder dar mais hit nesses bosses aí Opa, pra ajudar na batalha Desculpa que o meu fone deu uma caída aqui, mas tudo bem Bom, é isso, eu vou dar um corte aqui até o Boss E a gente... Ah, eu falei da Fragilidade, falei do Kekay, falei do Chão Paralisante É, então tá show É basicamente isso por enquanto Então vamos lá na batalha, vamos na prática agora Dar um corte aqui Então vamos para o Boss Vamos aqui se bufar Usar o Kekay, Talismã da Força Usar aqui Chão Pasarilante E vamos que vamos Colocar já o Chão Paralisante aqui logo de cara Não consegui pôr Mas esse Boss aqui é o seguinte Você vai ficar meio que pressionando ele Porque ele é um Boss que tem pouquíssimo Ki Saca? Ó, se você ficar batendo muito na defesa dele O Ki dele é muito baixo Só que tem a chance dele te dar um contra-ataque Como aconteceu agora, por exemplo Ele também tem esse golpe aí Eu não recomendo ficar muito longe dele Mas como eu já tô, já vou usar a Fragilidade nele aqui E já vou pra cima dele Tá vendo? O Ki dele é realmente bem baixo Só você pressionar bastante ele E a gente vai conseguir tirar o Ki dele logo de cara Tiramos o Ki dele Agora nós desce o Sarrafo nesse Vagabundo Até ele puxar o Reniokai E a gente pressionar ele de novo Ele já vai puxar ali o negócio Já usa o Enki Pra tirar um pouquinho do Ki dele Dá um pouco de dano Ele vai pular em você O esquema dele é só você manter meio que a defesa Se manter meio próximo Tomar cuidado com alguns golpezinhos Ele nem é tão complicado assim Ó, matamos, matamos Show de bola Vocês viram que é bem tranquilinho a primeira fase O que a gente vai fazer agora? Na hora que a gente tocar isso aqui Ele já vai surgir o segundo boss O que eu recomendo fazer agora? A gente morrer pra ele Tá, eu vou morrer pra ele aqui Pra gente poder recuperar o nosso equipamento E vir aqui de novo Então eu vou dar um corte, né? Claro, eu vou mostrar o boss aqui me matando Porque facilita bastante, né? Eu vou deixar ele me matar Tranquilo Me matou Eu vou voltar lá E voltar aqui pra enfrentar-nos ele de novo Com tudo no talo Porque ele vai ter duas fases Então eu não recomendo você enfrentar ele Com restos de lixir Com pouca lixir Essas coisas Vem com tudo no talo, beleza? Vamos lá Não, porra Foto não Pera aí Bom, então vamos pro boss de novo, né? O esquema desse boss é basicamente igual o outro Só que tem algumas diferencinhas Vamos se bufar aqui primeiro E vamos que vamos Esse aqui não é bom usar muito o chão paralisante, não É bom a gente atacar Agressivar bastante pra cima dele A gente vai pra cima dele, ó Ele vai soltar alguns golpes Você já dá um golpe nas costas Já pressiona um pouco o chefe Se possível Use a fragilidade Ele pulou em cima de mim Mas tudo bem Usei a fragilidade Você pode ver, ó Eles levam bastante dano Esse golpe aí É bom a gente estar perto pra usar o R2 bolinha Vocês podem ver, ó Se você agressivar bastante nele É bem suave Também Não é muito difícil esse boss não Gozuki Pronto Perdeu o que, ó Mete a porrada Mete a porrada Mete a porrada Show de bola Matou Matou Pega os itens Ele vai ter a segunda fase dele Mesma coisa Já se bufa Usa a Kekai de novo Usa aí o Negócio pra bufar a sua arminha Usa um chão paralisante Já que ele não aparece mesmo Só pra ter uma vantagem extra Com esses boss Agressivo é pra cima dele Mesma coisa Ele tem menos vida agora Tá Usa o espírito guardião Nele Na segunda fase E já mete a porrada nesse vagabundo, ó Usa o Gozuki Mete a porrada Mete a porrada Quase que ele me mata aqui Quase que eu dou uma vacilada brava Mas tudo bem Ele vai dar uns golpes Você já pega Matamos É bem suave, cara Esses três bosses Essas três fases É por isso que eu fiz dois Três Dois bosses Num vídeo só Pra mostrar pra vocês Que é bem tranquilinho Se você tiver com a build Entre aspas Focada na sua arma Você vai dar um dano Bem legal Caso você não tiver a força Eu esqueci de falar isso Você também pode adaptar Qualquer arma Você não precisa necessariamente Usar O dragão Enfervescente Mas enfim O dragão Enfervescente não Usar a força Você pode usar O katana O machado Não importa Usa o que você se adapta Na batalha melhor Mas caso você não tiver A força A pílula de força Aqui no ninjutsu Eu recomendo Que vocês usem A carnificina A carnificina Ela dura um pouco mais Que a força Que a pílula de força Mas Ela diminui a sua defesa Ou você Não precisa usar nada Caso você não tiver Segurança Se usar a carnificina Beleza Bom é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Muito obrigado Por acompanharem até agora Compartilhem o vídeo Nas redes sociais E é isso E vamos que vamos Até o próximo boss Que já vai ser Infelizmente O último Dessa série Obrigado a todos Que acompanharam a série Até agora Eu agradeço a vocês Que gostaram da série Passem adiante Deem uma força Para o canal Tá bom E Provavelmente vai ter mais Vídeo de build Agora Depois do último Boss aí Que eu vou lançar Vai ter mais Um pouco mais De vídeo de build Que eu vou testar Algumas coisas Vou dar umas farmadinhas E é isso Obrigado Até a próxima Deixa o like Deixa o comentário Ativa o sininho Tchau